Chamate Real Natural, mais detalhes logo após a vinheta, se eu lhe deu aí, tudo em uma show, em que startou, roda a vinheta, que tum. Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Chapinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gin, gin, gira, gira, yoroshikonegaishimasu, sejam muito bem-vindos. Que bom que você veio assistir ao canal da Chapinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo! Chamate Real Natural, 250 gramas, preço R$ 6,59, composição, folhas de erva mate tostada, contém cafeína, não contém grúten, o mate verde é tostado e dá início a uma verdadeira transformação, o mate real, o chá mate real, desde 1834. 1834, aqui ó, desde 1834. Este chá é muito saborosa e com diversos benefícios à saúde, a caixa é novo visual, está escrito aqui ó, novo visual. Pode ser bebida quente ou gelada, com frutas e outras maneiras de você beber. É só inventar as receitinhas. É um energizante natural, pois contém cafeína, é rico em polifenóis, uma substância antioxidante. E qual o benefício do chá mate real? Melhora a digestão, além de ser diurético, ele ajuda a liberar a bilis no estômago, que facilita na hora da digestão. Reduz o colesterol, o chá mate é tão bom que quando tomamos com frequência, ele é capaz de diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom que temos no nosso corpo. Eu tomo diariamente, amo chá, excelente qualidade, é um chá que faz um bem sem igual que você e você. O que você acha desse chá mate real? Deixa eu abrir uma aqui. Deixa eu abrir uma aqui. Aqui, ó. Deixa eu abrir. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Chá mate real. Suave, gostoso, muito cheiroso. Super recomendo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua visualização. E nação desse seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado e comente a marcha chá mate real natural. Olha. Olha o cheirinho do chá. Hum, bom demais. Nesse calor eu gosto de tomar gelado. Vai bem com limão. Pedacinho de lástas de limão, laranja, gengibre. Né? Entendeu? Ah, mano, olha o machuco, a santa canja sem pó. Beijo, até o próximo vídeo. Reforçando o canal da Japinha Cororida. Gente, por favorzinho, é muito importante dar um trabalhão. A gente não ter reconhecimento é tão triste. Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas. Não custa nada, né? Obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.